Caros colegas, carinhosamente compartilho, comovido e contente, conceitos do canal cristão. Com a cara e a coragem, começo colocando coisas cuidadosas e curiosas do carisma da caminhada. A composição do conjunto, convite a conhecer a capacidade de converter. Cá convém cultivar, conselhos consistentes e coerentes. Cada canto consolidar a compaixão. Cada contato confiar no contexto consagrado. Certamente com o coração cheio de consolo, com a cabeça de completa consciência. Creio no compromisso criado, com constância e criatividade. Creio na construção do caminho continuado, com confiança e compreensão. Creio canonizar cantando, convertendo cada cidadão, cada comunidade carente. Conte comigo, com calma conseguiremos. Conhecer completamente, com claro carinho, o complexo compromisso de caridade. Comunicadores de Cristo Comunicadores de Cristo